E na segunda parte deste programa vamos continuar a falar de saúde e do relatório de atividades do Serviço Regional de Saúde. Temos dois convidados em estúdio, Tereza Espírito Santo, Presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Enfermeiros, e ainda António Caldeira Ferreira, Especialista em Medicina Interna. Agradeço a vossa presença aqui esta noite. A enfermeira Tereza Espírito Santo começava por si. Temos uma sociedade mais doente, com mais problemas de saúde. Do seu ponto de vista, depois daquilo que ouvimos até agora, não há um aumento expressivo de algumas patologias, mas a verdade é que não regredimos em nenhum dos casos. Boa noite. Estes dados são dados que nos preocupam. E analisando, vendo estes dados da apreciação do estado da saúde dos portugueses, revela uma apreciação muito subjetiva dos cidadãos. No entanto, apontam-nos para as suas necessidades de saúde. Naturalmente, nós vivemos e estamos com uma sociedade mais envelhecida. A longevidade também traz mais doenças, nomeadamente as doenças crónicas. E é natural também este número estar a nível destes patamares, como foram apresentados. Por exemplo, ao nível da hipertensão. Acha que há aqui um trabalho ainda longo a fazer? Obesidade, excesso de peso. São áreas importantes para evitar até outras complicações ao nível da saúde? Sem dúvida que muito do trabalho que nós temos que fazer é antes da ocorrência destes estados de doença, por assim dizer. E muito da nossa intervenção passa pela prevenção e pela informação e capacitação dos cidadãos para prevenir estas doenças e os estilos de vida mais saudáveis que deverão adotar. E nesse aspecto, os enfermeiros têm tido uma área muito privilegiada a nível da educação para a saúde. O que hoje em dia, falamos da literacia, da informação, da capacitação das pessoas nesta área. E, portanto, passa por informar, por capacitar os cidadãos para as melhores escolhas na área da saúde. Não só na sua prevenção da doença, mas também quando esta está, portanto, na gestão da sua doença, no caso da doença crónica, ou da diabetes, ou da hipertensão, na adesão aos tratamentos e também no reconhecimento dos sinais de alerta para detectar outras complicações que possam aparecer. E já vamos perceber em promenor qual o papel do informeiro também ao nível destes cuidados de saúde primários e na educação para a saúde. Para já, doutor António Caldeira Ferreira, como olha para estes dados da saúde na região, do Estado de Saúde dos Maderenses? Bom, eu, para já, muito boa noite, muito obrigado pelo convite e cumprimentar aqui a enfermeira Espírito Santo, que é um prazer cá estar. Primeiro lugar, eu julgo que é preciso ter alguma atenção na análise destes dados com um fator que já foi levantado aqui assim, mas que acho que deverá ser um pouco mais escapulizado. É o problema do envelhecimento, porque todas estas doenças que, enfim, ou pelo menos aquelas que causam mais impacto têm a ver com o envelhecimento. Portanto, nunca podemos dissociar o aparecimento e o aumento destas doenças sem conjugar com outros dados, nomeadamente com a esperança de vida e com a nossa longevidade. Porque é assim, se falamos na hipertensão, todos nós sabemos que a hipertensão é mais prevalente acima dos 50 anos. A obesidade, não obesidade, pode ser a qualquer idade, mas ela tem mais impacto também a partir dos 50 anos. As outras doenças cardiovasculares, mesmo a própria diabetes, todas estas doenças crónicas que têm impacto, são mais importantes nas idades mais avançadas. Ora bem, aqui o que nós temos de ver é realmente esta realidade, por um lado, conjugado, como eu disse, com os dados da longevidade, e a tentar aprofundar os mecanismos de prevenção o mais precoce possível. Portanto, eu costumo dizer que uma pessoa de 85 anos que me aparece com um colesterol de 230 ou 240, quando o normal é até 200, a mim não me preocupa muito. Preocupa-me sim se for esse, se esses 230 ou 240 de colesterol aparecem aos 50 anos. Aí é que eu tenho que ter uma intervenção muitíssimo mais atuante para prevenir que esses fatores de risco tenham a sua evolução natural. E a partir daí é que nós podemos, de facto, fazer uma análise mais correta destes números. Eu julgo que, quando se colocam estas questões, tem que ser visto de uma forma holística, como eu disse, ver todos os outros parâmetros e ter uma estratégia conjugada com as autoridades de saúde que possam realmente surtir efeito. E isso, o surtir efeito, não é a curto prazo, é a médio-longo prazo. Portanto, se eu vou prevenir ou vou tentar que uma diabetes ou que uma hipertensão esteja controlada aos 50 anos, é para que ela depois não tenha grandes consequências aos 70, aos 80 anos. E é por isso que temos que ter esta visão integrada destas questões. Sra. Meira Tereza, que papel tem, então, o enfermeiro, ao nível deste trabalho de prevenção que é preciso ser feito, ou que está a ser feito também ao nível dos centros de saúde, dos cuidados de saúde primários, que papel tem o enfermeiro nesta educação para a saúde? O enfermeiro, e aqui em particular o enfermeiro da área dos cuidados de saúde primários, acaba por ter um papel privilegiado pela proximidade que tem com a sua população de abrangência e pelo conhecimento ao longo do ciclo vital de todas as pessoas. E aqui, realmente, há muito trabalho da promoção da saúde e da prevenção das doenças. E, nesse aspecto, são elementos chaves. E nós, a nível dos cuidados de saúde primários, temos as equipas dotadas de enfermeiros, de cuidados gerais, mas também enfermeiros especialistas nas diferentes áreas, quer da saúde infantil, da comunitária, da saúde mental, como ainda há pouco aqui falávamos, do número de doenças da área da saúde mental que tem vindo a aumentar, toda a saúde materna e obstétrica. Portanto, nesta área, nós temos os enfermeiros com especialização, com competências acrescidas, que podem conciliar em trabalho de equipa multidisciplinar, mas aqui também acompanhar estas pessoas no sentido de uma melhor prevenção, da melhor adoção de estilos de vida saudáveis também, e relativamente à capacitação. E esta capacitação nós fazemos diariamente nas nossas consultas de atendimento, nas visitas domiciliárias também, quando vamos à casa dos utentes, num trabalho de proximidade, sabendo a realidade e as necessidades individuais de cada pessoa, e adequando também à sua forma e às suas características próprias da sua vida, também como é que isso poderá afetar ou não. Portanto, nós temos aqui enfermeiros que já têm um conhecimento acrescido, que poderão conciliar e às vezes colaborar nesta gestão até das listas de espera, como há pouco falávamos dos médicos de família e isso, mas que têm competências na gestão, seguindo protocolos de acompanhamento destes doentes adequados, e portanto têm aqui um trabalho de complementaridade. E nota-se que ainda há muita falta de informação por parte dos utentes? Na experiência do dia-a-dia? A informação está cada vez mais acessível e, de uma maneira geral, a nossa população está cada vez mais informada. O conhecimento agora não é só detido pela classe de médico, ou de enfermagem, pela área da saúde. A população acede facilmente à informação. Agora, nós temos é que ajudar na interpretação. O que leva, por exemplo, a casos de automedicação? Automedicação e, às vezes, interpretações errôneas que podem até conduzir a outras situações de maior ansiedade perante as situações, porque nós temos que capacitar as pessoas para a informação, para as escolhas em saúde, mas também não é só a informação, tem que ser a formação também, a interpretação desses dados. E isso tem que ser sempre feito em complementariedade com um profissional de saúde, para que haja uma melhor interpretação. Nós, hoje em dia, temos o acesso às plataformas de gestagem na área da saúde, que têm facilitado todo o acesso à estabilidade da população aos serviços de saúde, com o conhecimento das análises clínicas, de alguns exames, mas, depois, não é só os números em si, tem que haver a interpretação e tem que haver o conhecimento também para que as pessoas tomem as suas melhores escolhas, não é? Doutor António Caldera Ferreira, há pouco falávamos de 55 mil utentes em médico de família e isto é um entravo ao trabalho na área da prevenção? Eu julgo que sim. Uma população de 250 mil, 277 mil inscritos nos centros de saúde, ainda é o valor que tem algum preço? Não, sem dúvida, e esse talvez seja o primeiro, digamos, ponto fraco da questão de termos uma melhor saúde, porque desde o momento em que haja implementado um bom serviço de saúde de proximidade com os médicos de família, eu penso que está meio caminho andado, porque são eles que têm, de facto, a primeira abordagem com as populações, são eles que têm essa proximidade, juntamente também com as senhoras enfermeiras, uma proximidade muito grande e que conhecem no terreno quais são os condicionalismos, não só físicos, como sociais, conhecem como é que é o agregado familiar, como é que se movimentam as coisas, se há problemas importantes, sei lá, desde comprem com a medicação ou não, se compram a medicação, se têm outras questões à volta, nomeadamente com outras comorbilidades, o meio onde vivem, portanto, tudo isso, o método de família tem muito mais acesso e, portanto, enquanto não existir uma cobertura de 100%, tudo isso vai ser um pouco mais difícil de implementar. No entanto, é claro que eu, neste intervalo, acho que devem ser implementadas outras medidas que talvez se possam colmatar essas falhas, como, por exemplo, eu acho que o problema da eletracia na saúde é um problema global do nosso país, não só na Madeira em particular, e que tem que haver uma estratégia de combater essa eletracia. Vamos lá ver. Eu sou ainda do tempo em que havia saúde escolar. Eu até faço aqui uma homenagem ao doutor Luciano Castanheira, um pediatra que já faleceu há imensos anos, e que foi a primeira pessoa aqui na Madeira a implementar a saúde escolar depois conjuntamente com outros colegas mais novos. E porquê que eu falo na saúde escolar? A saúde escolar não é só ver se as crianças estão bem nutridas ou se a dentição está em condições. É também educar. É educar. E essa educação, porque, repara uma coisa, eu só acredito verdadeiramente no combate à eletracia na saúde se ela for desde os bancos da escola. Porque estar a combatê-la um indivíduo que já está a trabalhar, que já está no mercado de trabalho, que tem outras preocupações sociais e familiares, é muitíssimo mais difícil. Portanto, eu apostaria, sim, numa combate à eletracia, sim, através do banco das escolas. E depois há outras estratégias. Por acaso, vi que estão a lançar outdoors com informação. É um dos métodos que acho que isso possa eventualmente estimular as pessoas a consultar o seu método para os rastreios e tal. Claro que é um conjunto de ações que possam vir conjugadas a ter efeito na eletracia e que essa diminuição da eletracia na saúde possa vir a trazer benefícios, não só porque o utente sabe mais de quando procurar o médico, que mesmo, claro, quando houver possibilidades dos médicos de família estarem a 100% no terreno. Obviamente que as plataformas digitais... Também ajudam a encontrar... Também ajudam. E futuramente a inteligência artificial também irá ajudar. A ajudar para o bem e para o mal. Exato. Isso é outro assunto que se quiser podemos estar um pouco nessa área. Enfermeira Tereza, a falta de médicos de família obriga a um trabalho suplementar, um esforço extra dos enfermeiros também nesta área. Eu não diria que exija um esforço... Não substituição, mas ouve, como é ouve. Agora, eu acho que aqui é importante, porque nós temos intervenções e áreas bem definidas da nossa área de intervenção. Agora, é um trabalho de complementaridade. A nível, se formos avaliar os números, quem realiza mais consultas domiciliares, as vulgarmente chamadas visitas domiciliares, são os enfermeiros. E aqui o enfermeiro tem um papel preponderante até na seleção dos utentes que deverão ser até seguidos pelo médico de família. Por exemplo, supostamente numa triagem até de alguns utentes que terão mais necessidade e outros que poderão ser acompanhados pelos enfermeiros, estando alerta, em qualquer ocasião, para serem novamente referenciados ao médico de família. Mas aqui é um trabalho de complementaridade e não acho que haja aqui um excesso de trabalho atribuído aos enfermeiros, mas do qual poderá haver uma melhor articulação se houver uma reforma no serviço e na oferta de cuidados de saúde. A nota também, e aqui falávamos no início do programa, das perturbações depressivas, neste trabalho que fazem no terreno, notam que há necessidades adicionais de acompanhamento na área da psicologia, da psiquiatria, de alguns cidadãos, de alguns utentes? Cada vez mais. Isso tem sido, esses dados têm sido... Vamos a falar de muitas embalagens de indicação. De antidepressivos e outra, e portanto a patologia do foro da saúde mental vai mais do que além também dos estados depressivos, dos estados de ansiedade e outras aqui. Mas realmente muitas destas patologias são fruto daquilo que vivemos na nossa sociedade e de alguns efeitos sociais, a nível também monetário, que as pessoas enfrentam. Nós temos cada vez mais o número de 100 embricos e também é neste aspecto realço. Ainda ontem tivemos a Ordem dos Enfermeiros, pôde participar numa dinâmica implementada pela Câmara Municipal do Fonchal para a implementação de projetos na área dos 100 abrigos. E nós sabemos que isso é uma população mais vulnerável. E portanto nestas populações vulneráveis também é próprio que haja maior patologia desta área também e temos de estar atentos. Estamos preparados, doutor António Caldeira Ferreira, para lidar com estas questões da depressão e também do envelhecimento da população. O serviço de saúde está a adaptar-se a estas novas realidades? Eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas pelo seguinte. Vamos dividir isto em duas partes. No que respeita à área da saúde mental, não podemos dissociar as doenças mentais vulgares. Não estou a falar nas doenças mentais, enfim, da esquizofrenia. E estamos a falar na depressão e na ansiedade, que são as mais comuns. Não podemos dissociá-las do nosso estado social. Quando alguém chega à casa com um ordenado mínimo para pagar a renda da casa e mais a luz, a água e dar de comer a seis pessoas, penso que fica com problemas complexos de como é que vai fazer e tudo isso depois, somado a outras questões, acaba por trazer problemas no nosso dia-a-dia que são compreensíveis. E, portanto, quando nós falamos no aumento das doenças mentais deste foro, eu penso que, enquanto não combatermos outras chagas sociais, nomeadamente a pobreza, que é um ponto extremamente importante de uma chaga social, que não é fácil de resolver, como é óbvio, não sou eu que tenho uma varinha de condão que vou resolver isso. É um processo complexo. Enquanto existirem estes problemas, as doenças mentais vão progredir, sem dúvida alguma. E, portanto, daí o consumo dos antidepressivos, portanto, eu costumo dizer que são bengalas. É como um indivíduo, quando parte uma perna, precisa de uma canadiana para suportar. A terapêutica antidepressiva, muitas vezes, acompanhada de acompanhamento psicológico, porque muitas vezes também falha esse acompanhamento psicológico, é que poderá ser, dar um melhor bem-estar. E, repare, atualmente a medicina evolui para outros patamares, que não é só curar a doença ou controlar a doença, é também o bem-estar que se procura dar a cada um que nos procura. E vejam-se as múltiplos fármacos para, não só como antidepressivos, como para outras coisas que fazem parte do nosso bem-estar. Este é, digamos, a primeira questão. A segunda questão do envelhecimento é uma questão que tem que ser ponderada em termos de políticas de saúde. Esse, para mim, é que é o aspecto que nenhum de nós está preparado para que as pessoas vivam até os 82, até os 85 anos e mais. E nós temos um problema, como já uma vez falei sobre isso, é que a nossa longevidade é sobreponível aos dos países nórdicos, mas não é a longevidade sem doença. Isso nós estamos muito atrasados ainda. E, portanto, esta fatia de pessoas que vai atingir esse envelhecimento vão ser pessoas com grandes incapacidades. E, portanto, tem que haver, digamos, um estudo, uma política de saúde para o envelhecimento, que isso passa não só pelos médicos, mas, fundamentalmente, pelos decisores políticos. Para repensar toda a estratégia. Exatamente. Informeira, Teresa, para fechar, também nesta área do envelhecimento, os informeiros estão preparados para lidar com estas novas realidades. Ainda esta semana dizia que apenas 13 emigraram, no ano passado, pelo menos perante a ordem, fizeram esse pedido. Significa também estabilidade na classe de informagem. Perguntava-lhe se os informeiros estão preparados para lidar com esta nova realidade do envelhecimento. e, no fundo, também tentar perceber quem cuida é de quem cuida, que é uma questão que se coloca, porque os informeiros também envelhecem. Exatamente. E, relativamente a essa questão, tivemos agora o aumento dos tempos de idade da reforma e estamos também com um grupo de informeiros acima dos 55 anos, que na próxima década também irão-se reformar e que também, naturalmente, estão mais envelhecidos e também perante os quais nós temos que salvaguardar com a entrada de novos enfermeiros. E, nesse aspecto, os números que apresentamos recentemente de, no ano transado, só três enfermeiros terem pedido à Secção Regional de Ordem dos Enfermeiros da Madeira a carta para emigrar, para nós é significativo, porque, realmente, o Serviço Regional de Sudo está a cativar e está a implementar medidas para reter estes profissionais aqui na Madeira. E isso é benéfico também para a sede dos nossos cidadãos. Relativamente ao envelhecimento, os enfermeiros também estão preparados para intervir nessa área do ciclo vital. Tem informação também específica nesse contexto e nós sabemos que a longevidade traz mais doenças, traz mais doenças crónicas, vai trazer mais necessidades de cuidados e temos que estar também atentos a essas particularidades, acompanhando os doentes. E, nesse aspecto, permita-me aqui também acrescentar, doutor Caldeira, quando há pouco dizia das políticas de saúde, eu noto que as políticas de saúde regionais estão a enverdar para esse contexto, nomeadamente a nível da adequação, por exemplo, do plano dos idosos, da longevidade, da questão da unidade de cuidados continuados, também o desenvolvimento desta área de intervenção, hospitalização domiciliária, que vem permitir também este acompanhamento de proximidade, porque o hospital não consegue responder a todas as necessidades de saúde e, portanto, tem que haver esta complementaridade. E, para mim, o abrir das portas do hospital à comunidade é um sinal positivo nesse sentido do acompanhamento das pessoas em casa, no seu meio preferencial de cuidados e atendendo às necessidades e às incapacidades que vão surgindo com o envelhecimento. Muito obrigado, enfermeira Teresa Espírito Santo. Também obrigado, doutor António Caldeira Ferreira, por terem vindo ao programa Madária Números. Ponto final no programa desta semana. Obrigado pela companhia. Boa noite. Fique bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.